Sinta a rua enquanto for Falar abundantemente Da parte de Deus Não da sua parte, não do seu conselho Não da sua vontade Não do que você quer Mas o que Deus quer Falar com o povo O que Deus quer dizer ao povo E muitas das vezes quando Deus Quer falar e quando Deus fala Não é o que o homem quer ouvir Sim que o homem precisa ouvir E logo quando alguém ouve Não o que quer, mas o que precisa Ele se torna pessoal Na boca de quem me ouviu Ele não diz, foi Deus que falou comigo Mas ele procura um profeta Que empregou a mensagem de Deus Ele diz, eu estou ali ensinando Conversando, instruindo os profetas A profetizar A falar acerca de Deus E o Senhor começa a falar no meu coração Que profeta precisa do mínimo Eu vou ser rápido Profeta do mínimo tem que ter três características Diga comigo, três Características De um profeta É conferência profética O primeiro característico de um profeta Ele tem conhecimento revelado Conhecimento dele Não é achômetro Conhecimento dele É revelado E as coisas só são reveladas Quando nós entramos em segredo Aleluia Talvez você diz Irmã não sabe ler Mas prega que é uma bênção Porque o conhecimento dela É revelado Aquilo irmão nem estudou tanto Mas praga tanto Porque tem conhecimento também Que é revelado Está entendendo? Você precisa Eu preciso Nós precisamos entender Que a primeira característica de um profeta É que o seu conhecimento Vem da parte de 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 O seu conhecimento Talvez você está querendo impressionar alguém Quando você pega o microfone Talvez você Quer impressionar alguém Quando você vai dar uma salvação Quando você vai pregar Aqui não acontece isso Mas já aconteceu comigo Pastor Ezaquiel De eu estar Convidado pra pregar Em um congresso Eu estou sentadinho Na minha cadeira Esperando a minha vez E alguns colegas de altar Assumir o microfone Dar uma salvação E esse mesmo colega Sentar do meu lado Dar uma tapinha Na minha perna E dizer Quero ver você pregar agora Com essa salvação Que eu dei Duvido você pregar Profeta não faz isso Irmão Profeta não disputa Conhecimento Profeta Oh Aleluia Entende Que a fonte de conhecimento É uma só A fonte que eu consulto A fonte que você consulta É a mesma fonte Porque o nosso conhecimento É revelado Você pode dar mão Para o irmão Que está ao seu lado Que é profeta Com você E dizer pra ele Você tem conhecimento Revelado Você tem conhecimento Que vem do céu Deus fala com você Deus fala com você Quem pode dar uma hora Que Deus já falou com você hoje Quem pode dar uma hora Que Jesus já falou com você hoje Eu não sei se já aconteceu com você Eu não sei se você já viu Ou se você já ouviu dizer Que quando de alguma vez Que alguém foi na casa De uma irmã Apertou a campainha E aquela irmãzinha Do sino de oração Talvez até de chinelo De Havaiana Atendeu o portão Dizendo Eu sabia que tu vinha Mas quem te falou Foi Deus O meu conhecimento É revelado Eu não sei se já aconteceu Com você De estar em um lugar Que ninguém te conhece E você de repente Recebe um palco Alguém diz o que foi E você responde O que você quer E alguém diz Deus manda me dizer Mas você não me conhece Mas o meu conhecimento É revelado Está entendendo O que Deus está te dizendo? Talvez você conheça Uma senhora A barba ainda Às vezes ela se dá Lá na última fileira do pão Aquelas irmãzinhas Do copo e do roupão Aquelas irmãzinhas Que falam Oxê Mas fuma e vai Está entendendo? Aleluia Não brinca com elas não Que o conhecimento Delas é revelado Vem do céu Oh Aleluia 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 Às vezes nós temos Homens pregadores Iniciando O seu ministério De pregação E alguns Que se acham Tão experiente Tão maduros Começam a rir Desses jovens Começam a dar risadas A corrigi-los Que talvez Ficam ansiosos Com o microfone Na mão Ficam com a respiração Acelerada Então quem diz Olha esse jovem Não aprendeu a pregar Mas você prestou atenção No que ele diz Com certeza Foi conhecimento Revelado Que ele pregou No altar A careta É isso que De um profeta É ter conhecimento Que vem do céu Você já tentou Pregar a Bíblia Com o seu próprio Conhecimento Você já tentou Pregar uma mensagem Com o seu próprio Conhecimento Você já tentou Dessertar a Bíblia Com o seu próprio Conhecimento Dessertou Você dissertou Um texto Mas aquilo Que alcança O coração Para as pessoas Que o ouvem É revelação Que vem do alto É revelação Que vem de Deus Segunda característica De um profeta Quero ser bem rápido Segunda característica De um profeta Estímulo De vida Característico Um profeta Ele tem uma vida Diferente A vida dele Não é igual O comportamento Dele não é igual O domingo Dele não é igual A segunda-feira Dele não é igual Não adianta A gente falar Mas por que Que fulano Faz isso E eu não Não é Profeta Tem uma vida Diferente Enquanto todo mundo Ele tem essa característica Ele entrega Ele entrega a revelação Que vem do alto Ele não massageia o pecado Ele não veio agora Para fazer amizade Para ser o mais popular O mais querido O mais amigo Ele não é aceito Em alguns vínculos sociais Alguns cultos Não lhe dão a oportunidade Alguns microfones Não lhe vão a mão Alguns cartazes Não lhe vão a sua foto Porque ele tem Uma vida diferenciada Ele fala que Deus manda E não importa o público Não importa o tamanho Da igreja Não importa As pessoas Autoridades A vida dele é diferenciada Desculpa a expressão Ele não tem o pé Preso por ninguém Ele não tem a mão Presa por ninguém Ele não tem o bolso Preso por ninguém Oh, a paixão Que é verdade A vida dele é diferente Aleluia Se quiser dar carona Se quiser ele vai a pé Mas ele plegou Que Deus manda entregar Oh, a paixão Ele não pergunta O tamanho da igreja Ele não pergunta Quantas pessoas Vão acabar Ele não pergunta nada Ele só diz Posso falar o que Deus manda E alguém disposto Para o que Deus manda A vida dele é diferenciada Ele fala diferente Ele se veste diferente Ele anda diferente Oh, a paixão Ele é na caia Porque a vida é diferenciada Porque ele é profeta de Deus Aleluia Profeta dos homens Quando eu digo profeta de Deus Porque existe profeta dos homens Aleluia Aqueles que profetizam O que o homem quer ouvir Aqueles que se comprometem Com os homens E não com Deus E massageia com o ego E para com mensagens Triunfaristas E deterministas Aqueles que dizem Eu não vou perder a agenda Eu vou falar coisas boas Aqueles que pregam Mesmo sermão Vinte e cinco vezes Mas profeta de Deus Mas profeta de Deus Ele vai na igreja De um amigo E se Deus mandar Entregar repreensão Ele entrega repreensão Da igreja E ele diz assim Você é meu amigo Mas o nosso amigo Tem algo para dizer aqui hoje Você pode fechar a porta Para mim E nunca mais me convidar Mas eu vou falar O que o amigo Está mandando falar Ele tem uma vida Diferenciada Perceba a característica De um profeta Estamos numa conferência profética Ele investe Tudo que tem Em favor do reino Investe tanto Que sua vida Corre risco Profeta Investe tudo Que tem em favor Do seu chamado Aleluia Ezequiel perde A esposa E Deus diz Não chora por ela Jeremias a jogado No cavalo Na cisterna Quer sair daí Jeremias Quer Muda a mensagem Muda não Se não mudar a mensagem Não sai daí Então eu fico aqui Mas a mensagem Eu não Mudo João Batista Se eu sinto Continuar pregando isso Vai perder a cabeça Perco a cabeça Mas a mensagem Eu não Mudo Ele investe o que ele tem Em prol do seu reino Está entendendo? Em prol do reino de Deus Está entendendo isso Profeta investe Agora nós temos uns profetas aí Mas quem não pode Uma cabulha Eu não quero mais Está chovendo Está chovendo Não vale para a igreja Não investe nada Não oferta Não, não, não Não devolve o disco Não ajuda o próximo Não leva pão A quem tem fome Convertou a quem está com frio Não visita os doentes Não visita os detentos E diz A profeta Que João tem um tempo Ai Tem mais tempo para a live Do que para a tempo da rua Profeta de live Tem um monte É fácil ser profeta de live E aí eu te digo Aí eu te digo Aí eu te falo Saiba aí dessa sala Saiba aí desse quarto Vai lá na favela Vai lá no presídio Vai lá no hospital Vai lá enfrentar A bacala A bacala A bacala A bacala Profeta de curtida Profeta de like Profeta de salvinha Dizendo Aperta o sininho Aperta o sininho Aperta o seu joelho Profeta Sai pra fora E vai falar De Jesus Profeta que não tem igreja Pra congregar Profeta que não tem Pastor pra prestar conta Profeta que não tem igreja Pra tomar santa séria Profeta que não vai Pro culto de ensino Profeta que não frequenta Escola dominical Profeta que cada dia Põe numa igreja E nunca vai na sua Profeta no tema A sua vida tem que ser contada A sua vida tem que ser contada na palavra Na submissão e na obediência Aleluia O profeta que não tem que ser contada na palavra O profeta investe o seu tempo Investe o que ele tem pra pregar Pra anunciar Pra obedecer Deus levanta alguns profetas Pra congregar Numa igreja E quando vê um sopra O profeta que morre Ele diz Fica aí profeta Fica aí profeta Eu te chamei Vai vacinar Vai vacinar O Espírito Fica aí Fica aí Eu te coloquei Olha Profeta que quer ser majumado pelo ar Profeta tem que ter uma vida diferenciada Profeta tem que ter conhecimento revelado Profeta precisa investir tudo Que ele tem produzido Profeta tem que dizer Como Paulo Não vivo Mas eu Mas Cristo Vive em mim Oh Se você só não tem tempo pra vir pra igreja E voltar pra casa Você não fala de Jesus na rua Você não ora Você não evangeliza Você não visita Ah Que profeta que é você Não vem com a mão na minha cabeça Pra profetizar isso E te digo não Oh Aleluia Porque eu já disse Profeta é nabe Oh nabim Profetizar Ele diz Palavras abundantemente Da parte de Deus Profeta não só fala de Deus Com o microfone na mão Ele fala abundantemente acerca de Deus Tem gente que pega o microfone e não larga mais Mas lá na rua não fala de Deus Estuda a Bíblia pra dar salvação Estuda a Bíblia pra impressionar a vigília Estuda a Bíblia pra ganhar agenda Leia a Bíblia pra ganhar alma Pra pregar o Evangelho Seja profeta de verdade Não me venha aqui com seus testinhos de roupa A pé de Bíblia Pra chamar a atenção de algum pastor Pra conseguir agenda Se converte Se for profeta Se for profeta Aguenta a mensagem Ele é a Bíblia pra ganhar Ele é a Bíblia pra ganhar E aquela vez que você percebe Que o cara não é profeta Que a irmã não é profeta Ela não apreta a mensagem dura Porque quem não Não, meu irmão Porque profeta bate Mas também aguenta apanhar Ela não é Agora quem não apreta apanhar Por que não bate E se não bate Por que não é profeta Porque profeta bate Meu irmão Bate ou não bate Fala Fala o que Deus manda Fala Tenha uma vida diferenciada, meu irmão Investe o que você tem Olha, ele é tanto de investimento Que ele deixou a mãe Mãe Por amor de mim É digno de mim Oh, meu irmão Tem que perder a sua vida Oh, tem que perder o que Deus a te fez Segundo a mão de um crente Aí no seu lado A gente já vai Inverte de tudo, meu irmão Não investe só 10% Não investe de tudo Na sua vida, meu irmão Oh, não investe só um domingo à noite Não, meu irmão Investe mais Oh, investe mais, meu irmão Investe mais Não investe só duas ou minhas e meia Não investe mais, meu irmão Se esforça mais Oh, não prega só da igreja Não investe mais Pois é do mais Seja profeta de verdade É Deus Eu não digo isso É Podemos agora entrar no texto O texto nos fala que Eliseu, como está na história de profetas Ele é Chamado a atenção, convocado Para uma reunião Para uma fala E os alunos Os profetas vão alertar Eliseu de alguma coisa Vão dar o seu parecer Na escola E a gente consegue ver aqui Com a graça de Deus A misericórdia do Senhor Sobre a visão de profeta Porque Visão é diferente De enxergar Visão é enxergar A possibilidade Onde não existe Possibilidade Isso é uma visão de profeta Você lembra do personagem Eliseu Casa Rodeada Seu servo disse Nós vamos correr A cidade está rodeada A casa está rodeada As coisas É ficar feia para nós Eliseu levanta a mão Você consegue olhar os olhos dele Daquele vejo Porque até agora Os homens dele Estavam fechados No fio O profeta precisa enxergar As coisas O profeta não enxerga Cadeira vazia Ele enxerga Possibilidade de almas Estranhas Aleluia O Nabás O profeta não enxerga A igreja pequena O profeta enxerga A presença de Deus Na igreja O profeta não enxerga O cargo Enxerga o que Deus Está mandando dizer O profeta enxerga Tem visão Além da maioria Enquanto as pessoas Estão vendo um caos O profeta está vendo Providência de Deus E quando Eliseu Está dirigindo a escola Alguém chama Eliseu Um aluno Da escola de profeta Começa a ter a primeira visão De profeta Uma visão O profeta precisa ter Dica comigo Primeira visão 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 De crescimento De crescimento Eliseu O lugar que nós estamos aqui É pequeno demais Precisamos Crescer Tem pessoas que não enxerga Tem profetas Que dizem ser Pessoas que dizem ser Profetas Melhor dizendo Que não enxerga Um crescimento E quando eu digo Crescimento Não estou dizendo Somente espaço físico Estou dizendo Primeiramente Crescimento Da pregação Para a palavra Você não consegue Enxergar Que hoje A sua vizinha Poderia estar sentada Ali no chão Você não conseguiu Enxergar que hoje O seu vizinho Poderia estar sentada Ali no chão Você passa Por uma prostituta E vê uma prostituta Mas se você fosse profeta Você vê uma mulher Missionária Porque você tem visão Além da mulher Você passa Com um traficante E vê um traficante Mas se você Levantar as mãos Para o céu E orar por ele Você vai ver Pelos olhos da fé Um homem convertido Pelo evangelho Nós precisamos Enxergar possibilidades Onde não existe Possibilidade Nós não podemos Limitar a nossa visão A essas quatro paredes Nós não podemos Limitar a nossa visão Ao cartaz Nós não podemos Limitar a visão Ao orar No curto A nossa visão Tem que ir adiante Você não pode Ver uma visão De ministério Só tem que passear Na sua agenda E quantos compromissos Você tem pelo menos E você tem que ampliar A sua visão Para quantas salvas Você ganhou Para Cristo Para quantas pessoas Você pregou E se a agenda Falhar na igreja E se os convites Não vieram Para a igreja Você tem calçada Você tem praça Você tem rua Para você alcançar Aqueles que precisam Ouvir a palavra Do Senhor Precisamos ter visão De crescimento E enxergar Possibilidades Entender o que Deus É reservado Para as nossas vidas Compreender o chamado De Deus Em nossas vidas Eu chamo você Para uma visão De compromisso Uma visão Que venha Tirar A cortina Que é até Adiante dos seus olhos Para você Não enxergar Mais um búbito Como um pódio E quem chegou aqui Chegou primeiro Quem chegou aqui Chegou em primeiro lugar Quem chegou aqui É vitorioso Não pense assim Não observe assim Não enxergue assim Não pense que Quem está aqui em cima É maior ou melhor Do que quem está embaixo Não limite a sua visão Não enxergue Que quem está aqui em cima Pode mais do que você Conhece mais do que você Faz mais do que você Não limite a sua visão A mesma graça Que é derramada em mim É derramada na sua vida Quando eu sair Para evangelizar Não nos preocupe Com o que há De dizer Porque o Espírito Samba de bom palavras Em sua boca Você não pode limitar A sua visão Preste atenção Se você limitar A sua visão Você vai limitar Aonde você vai chegar Visão limitada Os seus limites São limitados Visão curta Você não vai longe Sua visão Não pode estar Em um bunker A sua visão Não pode estar Em quatro paredes A sua visão Não pode estar Em oportunidades A sua visão Não pode estar Em agendas A sua visão Não pode estar No reino dos céus Você tem que ir Abrir os seus olhos Lá no mercado Abrir os seus olhos Lá no mercado Abrir os seus olhos Lá onde você trabalha Por que você só quer abrir os olhos Com o G da igreja Por que você quer Abrir os olhos Quando está Com o microfone Na mão Abrir os olhos Você vai ver alguém Com depressão No lado Do lado Onde você trabalha Também com depressão Abrir os olhos Onde você morre Em pessoas Se matando Abrir os olhos Abrir os olhos Deixa o Senhor Abrir os seus olhos Talvez não é a mensagem Que você gostaria de ouvir Mas com a mensagem Que Deus mandou eu pegar E eu acabei de dizer Que o profeta Traga a mensagem Que Deus manda E não Que o povo quer ouvir Aleluia Mas nós temos abrido Nossos olhos Para procurar Algumas coisas Que nos agradam Nós estamos procurando Acontecimentos Nós estamos procurando Eventos Nós estamos procurando Portas abertas Nós estamos procurando Um carro Nós estamos procurando Um casa Nós estamos procurando Um sabor de mel A melhor cadeira A melhor posição O dia da glória O dia disso Mas profeta Que é profeta Ele sabe O Labaxé Talvez ele nunca Mude de casa Talvez ele nunca Troque de carro Mas a visão dele Não está aqui A visão dele está no céu Talvez a agenda dele Não é cheia Mas o coração dele Está cheio Da presença de Deus Ele te enxerga A possibilidade Como ele não tem possibilidade O Senhor está te chamando Hoje Tendo a visão De crescimento Você vai vir amanhã Quem vai vir amanhã Diga amém Amém Mas também você não pode Simplesmente Vamos para a igreja Vamos na hora O dia dos convites Está vendo Não é assim Vai mandar mensagem No celular Vamos para a igreja Vamos na hora Faz uma transmissão Manda a batom do mundo O próprio Deus Fiz a minha parte Vidas não se ganham Assim Almas tem que ser geradas Paulista Filhinhos Aqui por vós Torna Tem dor de parto Você tem que chorar Você tem que orar Você tem que perceber Você tem que apresentar Nos céus Você tem que se envolver Você tem que entrar na batalha Você tem que bater na porta Tem que olhar nos olhos Pôr a mão na cabeça E entregar uma mensagem pública Dizer Jesus curto Jesus salva Jesus transforma Você tem que pegar o seu carro Parar na porta Dizer Entra aqui Vamos lá Não tem um carro Eu pago a sua passagem Eu pago o Uber Eu pago o Tax Você tem que se comprometer Com a vida Você tem que se comprometer Com a pessoa Dizer eu vou trabalhar Para que a sua vida Seja transformada Pelo poder da palavra Isso é visão de Cristo Isso é visão de profeta Glória a Deus Meu filho de uma época Que os profetas Se preocupavam Com a mutuadura Que iam usar Lembra da mutuadura? Passo isso aí Você usou bastante Se preocupava Qual era aquele negócio Lá que o Marcos Viniciano lançou Suspensório Passava o dia inteiro Se preparando Com as acetas Comprando aqueles sapatos Do Timica Aqueles ternos Do surfista de prata Lá De gente Coisa pendurada Pendura aqui Pendura aqui Pendura aqui Está uma Bíblia Maior que o braço Com os anel Grande no dedo Passo Não é? Os anelzão no dedo Profeta Profeta Chegou o papagaio Profeta Aí a gente começou A valorizar esse povo Dar um microfone Para esse povo Dar um portfone Para esse povo E aquela irmãzinha Aquele irmãozinho Deus Com os sapatos Furaram com eles Com a mesma saia Três, quatro, quatro Lá no fundo Morando Convidando gente Para vir para a igreja Falando de Jesus Na favela No perco Visitando o jantar Aí essas pessoas A gente não deu valor Aí essas pessoas A gente não falou De repente os papagaios Sumiram De repente os periquitos Subiram para a igreja Não aparece mais E quem é que está lá Na igreja? A mesma irmãzinha Com a mão levantada O mesmo irmão Com a mão levantada O Senhor Salva vidas Jesus transforma lares Jesus transforma casas Faz maravilhas Graças a Deus Por Deus É, eles é o lugar Que estamos a pequenos De mais Precisamos crescer A gente quer A gente quer uma igreja Confortável A gente quer uma carteirinha Confortável A gente quer uma cadeira Confortável A gente quer uma convenção Confortável A gente quer conforto A gente quer Pixgo A gente quer uma pessoa A gente quer uma área A gente quer uma pessoa Para uma esterção A gente quer uma igreja A gente quer uma igreja A mulher me traz água É assim, mano Com gás E com gás E se não der oportunidade Eu te desvio no meio do culto Aqui não acontece isso Só lá na minha igreja Você está dirigindo o culto E as pessoas estão olhando para você assim Não vai dar oportunidade não? Tem um sistema que abre a Bíblia Começa a olhar e olhar para você Não é assim? Quando olha para você Estou preparado para dar uma salvação A gente quer conforto A gente quer ser bem tratado Foi para isso que nós somos chamados Nós somos chamados para ser perfeitos Ou afim de Deus Mas anunciar o reino de Deus E a sua justiça Segunda visão Diga comigo, segunda visão Que o profeta precisa ter Olha o versículo 2 Nós vamos, pois, até o Jordão Tomemos de lar Cada um de nós Visão de união É difícil ter amigos É difícil ter amigos É com a sua exército É Eu sempre digo para bons amigos Que são pregadores Intimidantes E de repente Elias Nasce do coração De algum De um De outro Deus propõe Diz assim Vou abrir o ministério Eu digo se prepara Só acha que ele vai fechar Porque quando você é pregador Intimidante Todo mundo te quer Todo mundo te ama Abre o ministério Você é concorrente Ninguém mais te convida Quando ele se pregar Eles vão ver Para congregar uma nova vida As pessoas não querem mais você O profeta tem visão de união Olha o que diz no versículo Vamos, pois, todos nós Sem união não há crescimento Você está entendendo isso? Para esse ministério Continuar crescendo Para essa igreja Continuar crescendo É união Abaixão E Deus está descartando Corações De que um dia Já foi desse ministério Para retornarem A isso Eu vejo Um regresso Acabado O que o Senhor Tem composto O Senhor Tem chamado Círculos que foram quebrados Serão restaurados novamente Alianças que foram quebradas Serão restauradas novamente Oh, ele achou que ele era Porque Deus tem propósito Com profetas unidos Deus tem propósito Não é um profeta Que vai sozinho Não é um profeta Que resolve Vamos, pois Não é quem teve a ideia Que resolve Não é quem teve a visão Que resolve Não é quem teve a visão Eu não sei se eu posso pedir isso Mas se eu Vou pedir Você pode pegar na mão Do seu irmão aí É conferência Conferir Falar sobre Profética Para as nossas vidas Segura a mão de um crente É assim que tem que funcionar De longas Sem compreensão Sem dizer Não vou no evento do outro Não vou Como é que é? Como é que falam hoje? Não vou dar moral É assim que fala Não vou lá dar moral Porque nem com as tuas saíras Não Ele não deu moral Para mim É isso Ele não é de moral A gente não é de moral Não, mas é de união Irmão De oração Ele vai 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 O profeta anda de mão Dada Anda de mão Juntas Segura Irmão Segura Irmão Segura Irmão Precisamos Estar juntos Diga pra ele Diga pra ele Diga pra ele Conta a profecia Diga pra ele Conta a profecia Estiver na minha boca Você ouve Quando a vez estiver Na sua boca Eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Vamos de fora Vamos lá Vamos abrir um parênteses aqui no texto Vamos todos, pois, até a jornada Cortamos na terra Diz assim Cada um de nós corte uma Viva É que você entendeu, né? Para ter o trabalho Concluído Cada um tem a sua Parte Se cada um não fizer a sua parte O trabalho não será concluído Para nós chegarmos aqui no culto hoje A pastora falou Alguém estava aqui Reformando Alguém estava aqui limpando Passando pano Arrumando as cadeiras Ligando o som Afinando alguma coisa Preparando Mas isso aqui, isso é só o começo De um trabalho O trabalho é mais do que isso Mas é válido também A gente não quer Ele quer microfone Para outro pregar A gente não quer sair de casa Para ouvir o outro companheiro pregar A gente não quer sair de casa Para levar alimento Para quem está com fome, não Lembra daquela Como é que chama Dia de Santa Zeia Trazer o Quilo Profeta só come o quilo Não traz não Meu Deus Profeta só come o quilo Não traz o quilo Não leva o pão Não ajuda Não trabalha Profeta não fica na porta Profeta não olha carro na chuva Profeta não olhou para a igreja Não vai recalçada Profeta não pinta a parede Profeta não evangeliza de madrugada Profeta não sai um frio Não sai na caroa Profeta que não anda a pé Não pega ônibus montado Profeta que só anda de avião Eita Profeta que não abraça Lindinho que está fingido Não pode sujar sua roupinha Ô Papacalabaxé Ei profeta que não vai Para o ar livre Pregando aquela caixinha Funerê Não Profeta só prega em palanque Profeta não prega em caixinha Não arte o sol Mas china do pai Não Profeta não faz isso Não Que isso Profeta só canta com banda Não canta com penteque Não Me ofenda Ô Meu querido Que profeta que você está sendo Ô Que não corta viga nenhuma Que só quer chegar em seu tomo da festa A cereja do colo O mais bonito A mais cheirosa Ei meu irmão Descemos todos Descemos todos Não viu? Desce todos Corta todos Trabalha todos Ninguém é bem doido Do que ninguém é Oxe É Deus Na nossa igreja Nós Somos anfitriões Da convenção Que fazemos parte Bimestralmente E sempre Estou servindo água Os meus amigos No altar Sempre eu estou na porta Olhando o carro Correndo Pegando cadeira Tem já Na igreja Eu disse As palavras O senhor Pastor presidente Vai sentar Eu vou perder Meu galardão Sai pra lá Vou pegar Meu galardão Deixa eu servir Meus irmãos Porque a gente Não pode perder O prazer De servir Você não pode perder O prazer De servir Desde que a gente É se acomodado Ser Servido Nós sabemos Hoje O evangelho Isso é um problema É de Aprendizado cristão De educação cristã Porque nós Nós sabemos Em um género Que as pessoas Aceitaram Jesus Como o seu Salvador Tá errado Não Mas tem Jesus Somente Como o seu Salvador Tá errado Jesus não é Só o seu Salvador Ele é também Seu Senhor Mas há uma classe Crente Com uma educação Cristão Defasada Que tem Jesus Como o seu Salvador Então ele te salva Ele te livra Ele te cura Ele faz por você Ele sempre faz Por você Ele nunca será Seu Senhor Em que você Trabalha Em que você Serve Em que você Obedece Em que você Tem prazer De ouvir E as mensagens Que a gente Escuta em alguns Vigares Em rádio Em TV Eu pergunto Onde são O Senhorio De Deus Onde são O Senhorio Do Senhor Jesus Onde as pessoas Estão obedecendo As suas palavras Dois Sereis Deus Discípulos Simais Tudo o que Eu vou te mandar Onde estão Os mantamentos Dele A ordem Dele Onde se apregar O Evangelho Fazer discípulos Curar os infernos Expulsar os demônios Aleluia Mas nós estamos Se respeitando O Senhor O Nilo Para dizer Senhor Eu sou meu salvador Se tem prazer Você tem dever De me salvar De me livrar Levanta a sua mão Quando você entende Que Ele é ser salvador Mas também é seu Senhor Aí você consegue entender Porque as vezes Você está no tempo Do poço E Ele não te salva Mas Ele é salvador Porque Ele não me salva Porque além de salvador Ele é meu Senhor Aleluia 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 Levanta as suas mãos Se você quer Nessa palavra Eu quero aproveitar Sobre a sua vida Você tem Ele Como seu Senhor Você tem Ele Como seu Senhor Então se até hoje Você não cortava a vida Começa a fazer A tua parte Meu irmão Começa a fazer A tua parte Meu irmão Começa a fazer A tua parte Abastou Eu não tenho Talento Do O Espírito Santo Habita em você A sua parte É pregar o Evangelho Levar a água da vida Para quem está com sede Pão da vida Para quem está com fome A palavra Está com você Vai anunciar Pode abaixar as suas mãos Mas eu já passei No horário Mas eu já vou terminar Mas falta dois minutos Chegando Terceira visão Versículo 3 Diz-se um Quando diz Diz-se um é outro Está entendendo Ou é o mesmo Serve-te De ires com os teus Servos Então alguém chegou Até Eliseu Na frente dos outros E disse Olha o lugar Que nós estamos aqui É pequeno demais Eu tenho uma visão De crescimento Seu profeta Aprendemos É profeta Está certo Precisamos crescer Eu tenho uma estratégia Eu tenho uma visão De união Descemos todos nós A Deus Ordem E cortemos madeira E construamos Um lugar maior Para nós Está certo Vocês podem ir Terceira visão De um profeta Serve-te De ires conosco A profeta entende Que por mais que ele receba A revelação Por mais que ele receba A estratégia Sem o Espírito Santo Ele não faz nada Eles diziam Nesse texto Simulizam o Espírito Santo O profeta entende O profeta entende Que se não for o Espírito Santo Não tem pregação Ou não tem conversão Não tem arrependimento Você pode entender De grego De brago De aramaico Você pode entender tudo Se não for o Espírito Santo Nada acontece Então não sai Só mesmo O seu sermão Vai para o Espírito Santo Também Não vai só Com a sua enciclopédia Não É a enciclopédia Mas o Espírito Santo Tem que ir junto Não leva só O seu peço decorado Não Leva o seu peço decorado Mas chama O Espírito Santo Para ir com você Para atacar Porque é ele Que socorre É ele que propor É verdade Imagine esse evento Esse trabalho Sem a presença Do Espírito Santo Imagine o pastor Isaías Que está na organização Do evento Chamar todo mundo Fazer imagens Fazer vídeos Chamar seus amigos Suas amigas Chamar São Bernardo A PC nem inteiro E não chamar o Espírito Santo Antes de ele fazer o convite Antes de ele convidar Os pregadores Antes de ele convidar Os pregadores Antes de ele fazer o convite A você Porque está aqui hoje Primeiro eles Novaram o joelho E disse Espírito Santo Vem conosco Salva Com a terra Diz Vem com a terra Vem com a terra Vem com a terra E quando o Espírito Santo Vai na frente Oh Aleluia Oh Você pode ficar tranquilo Falta um monte De gente Não faltando O Espírito Santo É ótimo Uma paz É verdade Glória a Deus Aleluia Alguém disse pra você Não tomece o seu lado Não quero mais andar contigo Tudo bem Isso acontece Não vou mais Compregar com você Tudo bem Isso acontece Mas o Espírito Santo Que não pode sair Do seu lado Me mandará céu Você pode pregar Com cinco Pode pregar Com dois Você pode pregar A você Mais um Mas o Espírito Santo Tem que estar contigo Tá entendendo o que ele está te dizendo Não vá fazer sozinho Não vá fazer sozinho Não vá pelo que você pensa Não vá pelo que você acha Você tem a revelação Você tem a estratégia Mas pra executar o Espírito Santo Tem que estar contigo Aleluia Por quê? Porque a revelação não é sua A estratégia não é sua A estratégia vem do alto Então convide o Espírito Santo Pra ele te ajudar A distribuir as coisas do alto Eu não sei se algum obreiro aqui já passou por isso Eu acredito que sim Porque isso faz parte de toda a fase De um obreiro Se não passou Se prepare que você vai passar Guarda Guarda Ei, espera Aquela igreja vazia Suas cadeiras Você e a sua família de joelhos Jesus Eu evangelizei hoje Eu peguei o folhetinho Eu subi lá no morro Percinho lá embaixo Convidei Maria Joaquim José Oh, Senhor Traz-se pro culto hoje à noite Jesus Aí você vai cantar Aí você vai cantar um hinho Vai te guixi o culto E olhando pra porta Não entra ninguém Você não sabe nem o que canta Você tá lá Chuma de graça Chuma pediu o Senhor É meu Deus É meu Deus Consagração Você convida a igreja E ninguém veio Aí você toma o joelho Sozinho É no mundo Espírito Santo É uma palavra Hoje à noite É meu Deus Aquela semana corrida Aquela semana corrida Sendo destraçalhada Destraçalhada Emocionalmente Fisicamente cansado Chegou o domingo Eu vou ir pra igreja hoje Porque hoje eu não tô Bem Mas eu vou E você toma o joelho No bruto Diz Espírito Santo Se o Senhor não me revelar a palavra Eu não tenho o que falar Eu não tenho o que dizer Aquele dia que você olha pra mulher Olha pro esposo E diz Eu não sei o que eu vou pregar Eu não sei o que eu vou falar Eu não sei o que eu vou dizer Põe naquela casa Mas eu tô sem mensagem nenhuma Põe naquela visita Mas eu não tenho preço nenhum no coração Chega lá você Abre a boca O Espírito Santo Toma a conta Cura Revela Eita Faz maravilha O que é isso? É chamar o Espírito Santo Não faça nada sem ele Ah Deus E vai ter uma hora No seu ministério Que alguém vai dizer Que foi você E não foi você Foi o Espírito Santo Vai chegar Mas nossa Você prega demais Eps Pra pra mim Os Adonais É o Espírito Santo Que revela Ah pastor Você não pode faltar no mundo não Você vai faltar no mundo Parece que Oxe Parece o que? Quem age é o Espírito Santo Meu Deus Quem fala é o Espírito Santo É Chama ele Põe a mão no seu filho Ele tá reabitando em você E repita em você O homem vai te fazer um vento O homem vai te oferecer coisas Mas ouça a voz do Espírito Santo O homem vai ter caminhos maiores Para você A Deus nos seus olhos Mas clama pelo Espírito Santo O homem vai te tratar bem E muitas vezes Jesus O Espírito Santo Vai te mandar por um caminho Que ninguém vai te tratar bem lá Mas é o Espírito Santo Que te mandou lá Coribala Que mesa Vamos te oferecer mesa Vamos te oferecer Baluquete Vamos te oferecer carro Vamos te oferecer cadeira Privilégios Levada de estacionamento Vamos te oferecer Banner Foto Filmagem Vamos te oferecer Pacotes completos Tudo que você precisa Para estar em evidência Sendo visto Contemplado É a tua vez É a tua chance Rebacou O Espírito Santo Vai gritar Pelo teu pé Dizendo Ei Eu tô te oferecendo Um caminho espioso Tô te oferecendo Um pé no barro Tô te oferecendo Casa pequena Tô te oferecendo Cacha ruim Tô te oferecendo Instrumento No problema Mas te ofereço Também que vidas Vão se converter Que trocados Vão serem perto E demoniados Vão serem transformados Eu te ofereço A minha vontade Quer? Quer? Aceita a vontade Deu a mim O que é que você quer? Uma gravadora Ou um nome gravado No livro da vida? Quer dizer que é uma produtora Ou uma produção Do céu Na sua vida? Não Quer dizer que é uma produtora Ou uma produção do céu Já consultou Já consultou Seus amigos? Já consultou Seus amigos As suas amigas Já deram opinião E o Espírito Santo Você conversou com ele? Ele tá lá Mas ele não me respondeu Então não deu um passo Antes de ouvir a resposta A resposta não vem Na hora seguinte No minuto seguinte No dia seguinte É a resposta Vem quando ele quer falar Ele compra Ele não fala O que que eu faço? Espera Ei Olha aqui pra mim Eles estão lá cortando Madeira Eles estão cortando o que igreja? Madeira Eles estão cortando o que igreja? Madeira Aí o texto diz assim Diz-se um Aí sucedeu que Enquanto um deles Derrubava um tronco O tronco tá cá E O trabalho tá sendo Execu O machado caiu na água E ele lhe diz Ai meu senhor Porque era Quarta visão Que o profeta Precisa ter Tá filmando aí Depois quando ele Você está com direitos Autorais Não acho Tem bastante dinheiro Pode mandar Sou filho do rei É Quarta visão Que o profeta Precisa ter Perceber Que o machado Já caiu Pastor É Dizem É verdade Meu pastor O senhor é o mais Experiente que temos aqui Um dia eu disse Para o seu filho Que ele tem estado O senhor vai ter Muita experiência Principalmente com Obreus Eu tenho certeza Que o senhor vai Concordar com o que Eu vou lhe dizer Há pessoas Discutindo O machado É composto De duas peças Cabo E o ferro O cabo Não corta O que importa É o ferro Há pessoas Que o ferro Do machado Já caiu na água Faz é E ele está Bavendo com o cabo Por que A gente fica Ressumindo Que barulho É trabalho Meu Deus A gente fica Ressumindo Que barulho É resultado É ou é Meu pastor Bem bom Só faz barulho Eita Aqui Vamos me apanhar Vamos bater Em mim Essa internet Eita Está trabalhando Está trabalhando Está trabalhando Meu Deus Está trabalhando Está não Barulho É só Banner Que é bonito Só É só fotos Selecionadas É só Grito No microfone Quer saber Se está acordando Pergunta Para o pastor Dele Se você Pujasse Neguinho Barulhento Por aí Ligasse Para o pastor Dele E ele Diz Isso aí Só faz Barulho Aqui Nunca Fez Nada Oh Lá Bacher Grito Em todos Os cultos Por aí Mas nunca Veio Aqui Com uma Alma Que ninguém Dê Para Jesus Só faz Barulho Só faz Barulho Só faz Barulho O Senhor Está te Chamando Ei Abra os olhos Abra os olhos Abra os olhos Abra os olhos E amor É Deus Lá Está vazia Faz barulho Faz ou faz Abra os olhos Abra os olhos Abra os olhos Abra os olhos Não Deem as coisas De Deus Por sua Perspectiva Meu Deus Alegria Nós não podemos Mas o Senhor sabe disso Melhor do que eu Deixe Achar que os resultados Das coisas De Deus Tem por parâmetro O que está acontecendo Na igreja do outro Nós não podemos Trabalhar Para os nossos Parâmetros Humanos O que Deus Está fazendo Ou o que nós Estamos fazendo Você já foi Contratado Por uma função E na sua carteira Tem uma função Só que no dia a dia Você faz outra Mas você pode Cartão da mesma Empresa Usa sempre O mesmo uniforme Mas você Foi contratado Para uma função E está fazendo Outra É norma Isso aqui no Brasil Não é? Ou Se é Você foi Contratado Para uma coisa E está fazendo outra Aí o que você Importante Que é Sopratado Mas no reino De Deus Não é assim Não Você não foi Chamado Para fazer barulho Você foi Chamado Para derrubar Tronco Você não foi Chamado Para ficar Gritando Você foi Chamado Para derrubar Tronco Quinta e última Vezão Estou sentando Que a novela Está ficando Com o cara Feio Eu disse Que profeta Investe em tudo O que tem Mas hoje Eu não Provi de apanhar Eu disse Para vocês Que hoje Era só chá Com bolagem O ferro Do machado Caiu O machado Caiu Sobre as coisas Abra Tem gente Que não percebe Que as coisas Já mudaram Nós ficamos Sobrevivendo Do título Que as pessoas Usaram Sabe Vai doer Irmão Mas eu tenho Que falar Tá Faz cara feia Para mim Porque eu acho Que mensagem Boa É quando o cliente Faz cara feia Mensagem Boa É quando o cliente Fica bravo É assim Você está com aquela Grito Pastor Volte Vai para o médico O médico Chega aquele xarope De frangoesa Um litro Naquilo Você toma Trinta dias Aquilo resolve Depois de Sessenta dias Coisa boa Na época Que você chegava E falava A bezer Está assim É irmão Ninguém Tomou A bezer Está assim Sorrindo Eu chego Até a doença Que estava chegando Ela já volta Para cá Nem lembra Mais A enfermidade Você ia ter Semana que vem Ela já nem chega Mais Você toma A bezer Brasil Não é assim Não é assim Não tem Mente Que não Quer ouvir Mensagem Duro Mas você Vai ouvir Meu irmão A porta Está ligada Lá Onde foi Que o ferro Do machado Ou que o machado Caiu Você Você Está fazendo Barulho De repente Você achou Que pôr uma roupa Social De repente Você achou Que pôr uma roupa Social Pegar uma bíblia Pôr debaixo Do braço Ir para a igreja Não cumprimentar Ninguém Não fala De refúgio Para ninguém Nossa Maria Você não tem nada Vem pro gudo Grita Roda Sobe nas paredes Quebra o drywall Tá De repente Fica aquele cheiro De ser humano Entre a igreja Volta pra casa Eita Escuta Gente que sai Para pregar a igreja E diz Estou fazendo a obra Vai pregar a igreja Vai fazer a obra Fazer a obra Fazer a obra Sair pregando de igreja Em igreja Fazer a obra Fazer a obra Meu irmão É orar Para os enfermos E espaço Para os enfermos Não estão entrando Em igreja Os demoniados Não estão mais Entrando dentro De algumas igrejas Lá vai comandar Lá vai choro Porque o povo Não convida O povo não leva Eu levo a checa E a minha velha baixulha Aonde que foi que caiu? Caiu no título Que te deram Porque quando você não tinha título Porque quando você não tinha cargo Carteirinha Nome Fã club Mas agora você é chamada Do grande homem de Deus A grande mulher de Deus Então você não precisa fazer nada Só ser quem você faz Aí o eu Vai ficar mais em comum Mas eu disse que profeta Aguenta apanhar Porque aguenta bater Entenderam o que Deus Santíssimo Onde foi que o machado caiu? Aonde você quis? Já fiz muito Tem gente que só não vive de passado Em 1980 Em 1870 E eu fiz E eu fui E ontem E semana passada O que eu vou dizer? O mês passado O ano passado Ano passado Eu fiz umas campanhas Vim para a igreja Rodei Deu um ovo E fui para casa Talvez foi aí Que o velho O machado caiu Ali o canário não veio Perdi a agenda Não estava procurando Última O machado caiu O profeta parou O machado caiu O profeta parou O machado caiu Vim para a igreja Eu aqui parei de orar Parei de jejuar Parei de evangelizar Parei de ler a Bíblia Parei de ouvir minha esposa Parei de ir no chico de oração A minha irmãzinha Conheci o profeta top E deixei a profetinha lá quietinha Parei de ir na favela Parei de ir no hospital Eu parei de me envolver Com pessoas unidas Que não são famosas E me envolvi com as pessoas Na alta Com famosão Que a vigília é grande Com o braço grande E esqueci daquele ponto De palhação E esqueci daquele ponto Na sala Aquele corá Aquele ponto na garagem Não tem agenda pra mim não Eu fui me envolvendo Eu fui me envolvendo com coisa Foi ali Eu passei a analisar Exegésia hermenêutica E não me alimentar Foi ali Eu comecei a ter inveja De quem prega mais do que eu Eu comecei a ter inveja De quem canta mais Foi ali Foi ali Eu achei que o meu pastor Sabe menos do que eu Eu vi que o meu pastor Não falava algumas coisas Não entendia de alguma coisa E eu sou mais sabido do que ele Eu sou mais sabido do que ele Aí o ferro do machado O machado caiu Foi ali Eu comecei a me preocupar Com a sorte deste mundo Com a riqueza Com a prosperidade Com o dinheiro Com o namoro Eu comecei a me preocupar Com o mundo E esqueci de me preocupar Com o rei do céu E a sua justiça Foi ali Mas hoje o Senhor Está te dizendo Mostra pra mim Mostra pra mim Mostra pra mim Mostra Olha o que aconteceu Ele mostrou Mostra Confessa Fala Assume 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 Fala Bate no peito Foi aqui E vai ter que essa oração Pra sua vida Antes Se você não mostrar Se você não confessar Tem que ser suor Meu Deus Sabe que as mensagens que você ouviu Várias vezes sobre este assunto Que não é a primeira vez Que Deus está falando com você Eu estou pregando pra quem está aqui Gostou? Gostou? Não gostou? Olhem aí Vem a casa aí Estou tranquilo Ela fica procurando agradar os outros Não dá mais não Ela fala Quantas mensagens dessas você já ouviu? Aí o pregador Eu isso não vou fazer Aí o pregador falou assim Quem é que está dentro desse Vem aqui na frente Que Deus quer te restaurar Mas eles dizem Não, eu não vou Os irmãos não podem Pai que sair de mim Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma Para sustentar Eu tenho um tipo Para defender É bom pregar Porque ele vai te dando mensagem Galera Vai sair uma Cinco mensagem aqui hoje Ei A minha Pai que me ensinou Que antes do machado Cair Ele era esforçado Tão esforçado Era Que ele foi pedir Aí Mas você vai me pregar aqui Que eu venho com uma Sai com três Eita Deus Isso é o que? Conhecimento revelado A vacaite É o Espírito Santo Pegando aqui O Espírito Santo E você vai dizer O que eu posso fazer aqui Você tinha tanto esforço Para pregar emprestado Ou Você pediu tanto Para pregar Você pediu tanto Para ser batizado Você pediu tanto Para ser cheio Você pediu tanto Faz comigo Faz comigo Faz em mim Ai eu quero também Ai usa eu Ai este eu Ai eu quero também Empregou Foi para a vigília Foi para a oração Conselha a oração Depois que eu vejo Um pouquinho Um pouquinho só Não sei se vou Hoje eu não estou a fim Hoje eu vou ficar na Netflix Jesus É profeta por conviniência Jesus Mostra para ele onde caiu Mostra para ele onde caiu E que tiver Por gentileza Já passou em horário Quando o pastor Isaías Faz assim Para parar Você vê que você está pregando E está a pregação toda Com dentro aqui Faz assim É por relógio Cadê? Segura a mão De um crente bonito Aí do Senhor Se não tiver ninguém bonito Aí segura a mão De um crente bonito Vai me dar um louvor A ele Pode me dar Eu posso tomar Que coisa linda Aonde foi que caiu Fale E que o Senhor fez Ele Ele Lembra da antiga balança Que você colocava De um lado E o outro Quando eu li isso Hoje eu lembrei Dessa balança Que colocava O mais pesado Para levantar O mais Leve Não foi? E Eliseu jogou Algo mais pesado Do que o machado? Não Ele jogou Algo mais leve Do que o machado E o machado O milagre O poder Está Aonde? Aí sabe O Senhor Foi falando No meu coração Aqui Olha aqui Para mim Alguém Subiu Do madeiro Para que algo Tivesse Hoje Nas suas mãos Essa oportunidade Os anjos Queriam Mas Jesus Subiu No madeiro Jogado Nas águas De Tepulações Para que a oportunidade a mão do seu irmão, você não é profeta e não é o profeta parado você não é o profeta que foi culpado por passeada você é o profeta eleito por Deus, chamado por Deus, segura a mão do seu irmão segura a mão do seu irmão foi a cruz foi a cruz esse negócio não está na corrente não está no DNA está na cruz você não nasceu com esse talento, irmão você não puxou isso de pai e de mãe, não não é porque você é filho de pastor, não é porque Jesus amou Jesus amou Jesus amou então, quem está vendo a cruz por mim para você é difícil a multidão eu sou o preguésio de anunciar o meu reino e a sua justiça eu vou te dar a oportunidade de ser o meu representante na terra eu vou levar você vai trabalhar para mim mas não vai trabalhar sozinho vai trabalhar comigo não é só conhecer o trabalho não é só conhecer quem te chamou para o trabalho não é só saber como dirige o culto não é só saber como prega não é só saber como canta não é só saber como é que abre uma igreja como é que fecha uma igreja é só conhecer como funciona o trabalho é trabalhar com quem te chamou é trabalhar com quem tem gente que trabalha para Deus e tem gente que trabalha com Deus você trabalha com Ele e você trabalha com Ele Amén Primeiro dia da conferência na Câmara da Cruz Ajusta as mãos com as famílias Ajusta as mãos com as famílias